Música Vamos lá gente, aí Vamos lá Vamos lá Todo mundo aqui Tá contento Aqui é onde nós passamos a noite Gente, olha só Olha só A maloca que é isso aqui Olha só Presta atenção Nem eu tô acreditando o que eu tô vendo aqui Tá vendo? Deixa eu ver aqui Agora o nosso cafezinho na parte da manhã Tá aqui, olha aí Nosso cozinheiro aqui oficial Vai fazer aqui o cafezinho pra gente Ali, olha, estamos aguardando aqui o Belo O Belo nascer do sol Né, o Belo nascer do sol Tá ali tudo Né Vou dar um zoom aqui pra vocês Pra vocês verem aqui a Como tá maravilhoso O sol já tá saindo ali Aqui já tá claro Mas é claro Que o sol ainda Está pra aparecer Aparecer Então aguenta a mão aí Que daqui a pouquinho eu volto Mais você também Tá zooming Não sei Como você ainda Santa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tem aqui o sol Lindo, maravilhoso Né? E estamos aqui realmente Gente Empenhado daqui a pouquinho a descer Aqui tá a orla marítima, né? É, vou até dar uma... Dar uma puxada aqui pra dar uma olhadinha, tá vendo? Tem lá embaixo a cidade de Peruíbe Então eu já tô mostrando aqui, fazendo esse registro, gente Porque aqui Realmente, sabe? Eu não volto mais, não Porque a caminhada foi muito difícil E vai ficar muito difícil a gente retornar agora Então vamos aguardar Que em breve aí a gente possa realmente voltar A fazer um outro trabalho, né? De campo Bem, gente Eu tô aqui novamente na trilha Aguardando aqui o pessoal chegar Tô aqui sozinho Tem algumas pessoas ainda subindo aqui Opa, tudo bem? Falta muito aí o 700 ou não? Tá Vai chegar no 700? Tá, o 700 eu cheguei Tá, tá Mas tá aí embaixo, tá longe ou não? Putz, tá legal então Obrigadão Se encontrar uma rapaziada aí Fala que eu tô aqui embaixo, tá? Tá Por favor Tá legal? É que eu acabei me desgarrando deles lá, tá? Tá Tudo bem? Tá atrapalhando? Tá, desculpa, tá? Bom domingo aí pra vocês, tá? Então, gente Aqui tá um negócio que tá feio Aqui tá Porque aqui é Quer dizer Feio no modo de dizer É um lugar bonito, né? É um lugar saudável Mas precisa muita energia Você vê que tão falando Que nem os 700 metros A gente ainda não conseguiu atingir Então é complicado Então pra vocês verem aí Como Como tá, né? É uma mata Uma floresta exuberante Esse 700 aí Que nós Tá perguntando É Porque a trilha ainda Falta Quase um quilômetro De trilha, né? E tem uma trilha Que é a descida Então tá esperando o pessoal Chegar aqui E eu pedi pra eles avisarem lá Porque Eu Eu não tô querendo descer Tô querendo esperar eles Mais um pouco, né? Mas é isso aí, ó Quer dizer Os borrachudos Já tô começando A A me atacar aqui Mas é legal Valeu a pena O canal Dedineu Sempre com a proposta, né? De produzir Matérias desse porte Pra vocês Acredito que eu tenha Cumprido aqui O que eu havia prometido Em Não tem ninguém ainda Em produzir materiais Assim desse porte Essa noite Na verdade A gente passou Uma noite De sufoco Gente Vocês não acreditam Como é difícil Essa trilha Né? É Muito difícil Fazer Eu na verdade Eu vou falar Com toda honestidade Ninguém Que fez essa trilha Aqui Vai voltar aqui Novamente Eu vou preparar Um hangout Todo especial Trazendo todas Essas pessoas Aqui conosco E cada uma delas Reportarem Aquilo que Aquilo que Parece que eu estou Vindo alguma coisa Eles já estão chegando Aí Eles estão chegando Aí Então eu vou aproveitar A chegada deles E vou te falar Não está sendo fácil Viu? A gente se esforçou Ao máximo É E Está complicado Descer Não chegamos Nem nos 700 metros Eles já estão chegando Ali Está vendo? Então eu vou pegar Lá com vocês E vou tentando Relatar Mais ou menos O que está acontecendo Então está vindo O pessoal aí Está bom? É O pessoal aí Esses aqui Os garimpeiros Os garimpeiros É Gente Sofredor Aqui vão ver Agora aqui Está vendo? O pessoal está chegando Aqui Esses aí Você conhece Não conhece? Dá uma luzinha Para o pessoal do canal É Está certo Como é que foi a trilha aí Fala aí alguma coisa Puxada né Edneu Puxada? É Fala mais alguma coisinha Guerreiro né Puxada né meu filho Fala a verdade Você voltaria aqui novamente? Se tiver um L ponto lá em cima Eu volto É um L ponto Está legal Então vamos ver Vamos ver isso aqui Você o que você achou da trilha Meu filho Terminando aqui A nossa trilha Do canal do Edneu Mas com muito apoio aí Muito apoio Não está sendo fácil Olha o 700 ainda está lá embaixo E a minha querida aqui Cátia e você? Como é que você se sentiu aí Perante? Foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida É Mas a maior experiência Não foi não Cátia? Foi Fala a verdade Fantástico 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 E aquela aranha Gostou dela? São nossos amigos Na nossa Você imagina Se ela entra no seu sapato Não sei E aí o Moreira Moreira E aí Moreira Show 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 mesmo Moreira Show de bola Está legal Então nós vamos seguindo aí Eu precisei tirar meus sapatos Por isso que eu vi na frente Para dar uma liberada E tal maneira Eu tentei te ligar Mas você não atendeu Você viu o teu ataque? Mandou? É eu não vi Então vamos fazer o seguinte Eu tirei aqui a meia Dá uma seguradinha aí É até que você consegue ver aí Oh rapaz Oh rapaz Vou te falar Tá puxado Oh cara Não atingimos Uns 700 ainda Tá Nossa Não atingimos Grava aqui Me grava Me grava Me grava Aqui é do canal Estou fazendo Do canal Rapaz Sei lá Vale a pena Né Tornou-se um passeio agradável Não Eu nunca peguei uma trilha como essa Honestamente É Muito difícil Bom Bom gente Vou fazer o seguinte Eu Eu agora Vou acompanhar eles aí É Ainda acho que existe Uma passagem bem complicada aí Eu acho Ainda Então Vamos fazer o seguinte Puta Não estou nem aguentando minha mochila Então pessoal É o seguinte Né Vamos Continuar Tentar gravar alguma coisinha Meu celular acabou a bateria Minha máquina grande acabou a bateria Ainda bem que eu trouxe essa de apoio Para poder terminar aqui a nossa excursão Né O segundo Encontro Da parceria entre o canal de Dineu e a máquina de mistério Eu aí Eu Moreira responsável Por parte do roteiro Né Então acho que a gente está cumprindo o nosso papel De Estar trazendo para vocês aí Mais um ponto Muito bacana aqui no litoral De São Paulo Em Peruíbe Uma pena mesmo Que Os Litezinhos Acho que não deram as caras Para a gente aí Apesar que a gente estava tão cansado Que se eles vieram A gente acabou nem vendo Mas valeu a pena aí Tá Então eu vou pegar mais um pedaço da caminhada aí Né E dar mais uma olhadinha lá para cima Então é isso aí gente Olha que floresta exuberante A trilha aqui que nós deixamos Tem mais um pessoal descendo ali Né Novamente a gente dividiu os grupos Né Foi um grupo Um grupo já desceu E agora tem a nossa parte aqui Então é o seguinte Então é o seguinte Moreira Obrigadão aí Vamos aqui Dar uma Ai Vamos dar uma continuada Com mais alguma tomada Alguma tomada legal Obrigadão aí Tchau Até mais Tchau 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 Tchau